Fala aí galera, aqui quem falou pode ir trazendo pra vocês mais um vídeo The Ruin World, pessoal. Eu não sei se vocês estão notando, mas tem algo esquisito. Então o ataque que a gente ia sofrer veio, certo? Ele está aqui e eu acho que isso aqui também era parte do ataque. Então eles vieram em dois lugares. Um lado aqui está claramente vagando, certo? Cavando em calcário por algum motivo, certo? E esses caras aqui, seguindo Kong. Kong está cavando em parede calcário, seguindo Kong. Esses aqui parece que estão mais ativos. Então é o seguinte pessoal, eu estava pensando que veio uma grande maldição ainda pior. Eu não sei se vocês conseguem escutar, mas prestem atenção no som do jogo. Então ao mesmo tempo que veio essa invasão, vocês podem escutar aí, que está vindo insetos. Pois é, então você vê como a baleia nunca vem sozinha. Seguinte pessoal, a gente tem algumas escolhas. Ou a gente tenta fazer defesa aqui e aqui. E aí depois tenta matar os insetos. Mas isso assim, são atacantes com escudo e tal. Um ataque difícil. Dois ataques difíceis. E aí depois vai ficar um monte de gente sangrando no chão. E aí como é que a gente vai resgatar? Se eu soltar os animais morre tudo também. Ou a gente tenta ver, torcer, para ver se os insetos aí vão se matar com os inimigos. A gente pode rezar, né velho? Fecha aqui e vê se... Vamos ver se eles vêm aí. A gente fecha aqui então com o meu carinha. Com você aqui no meio. E... Vampira fica ali no canto. Certo? Quem passar aqui então, ou quem tentar passar, vai levar bilugadas. Certo? Tem gente atrasilda. Isso não é bom. Você atrasou, já era. Você não é nem do grupo aqui então. Também não é do grupo. Então, tanto faz. Tanto faz. Vai para lá, vai para lá. Fuzzy, velho. Esconde aí no quarto e fica. E você, mate. Ajuda aí o Fuzzy a fortificar a entrada do quarto. Só isso. Certo? Eu acho que nosso plano não deu muito certo. Porque, né? Aparentemente, eles estão vindo aí. Cara. Fica ali no canto. Que eu acho que não vai dar muito certo isso. Vou ser metrancoso. Metrancoso aqui também. Vou ser atirador. Eu também ali no canto. E aí os meus que valem mais. Vem aqui atrás. E a gente vai ter... A gente vai... Se roubarem as coisas e tal, velho. Paciência. Certo? Porque não tem o que fazer. Por enquanto, eles ignoraram. Os animais estão todos nas cercas. Eles estão quebrando tudo. Como os vândalos que são. Mas tem mais vândalos chegando. Vamos ver. Destruindo o tocha e tal. Se eles não encontrarem os animais das pessoas e tal. Beleza. A gente reconstrói. Agora vamos ver se eles vão se... Se degladear ali. Inclusive, o outro grupo realmente está... Eles estão cavando. Acho que eles estão atrasando por isso. Acho que bugou o caminho deles lá. E eles não entenderam qual que é o caminho. Certo? Aqui... Tá. Mate você. Não é do meu grupo? Então, se tiver que tancar aqui a porta é com tu mesmo. Mas deixa ele ir embora aí. Boa. O que você está fazendo aqui? Vagando. Vagabundo. Certo. Aqui está tudo aberto. Ali estão tacando... Está quebrando tudo. Que bom. Que os insetos... Só não bota fogo aí nas coisas. Por favor. Ô, Warg. Você tem que defender aí as waifas, hein? Suas waifas de quatro patas e quatro tetas. Tá. Tem uns bichos aqui. Doidão. Lá embaixo. Eles furaram. Estão vindo finalmente. Certo. Cara, deixa aí. Se eles quiserem brigar com os insetos... Está tudo certo. Está mais certo que isso aí. Só dois disso aí. Apesar que o inseto é fraco, né? Olha só. O grupo deles aqui está dando pau nos insetos. Estão quebrando ali para mim também. Boa. É, bom. Uma dor de cabeça menos, né? Se eles quebrarem o negócio dos insetos para mim... Para mim está ótimo. Não vou reclamar. Aí a gente chega aqui. Surprise! Podia até vir por trás aqui e estourar o escudo todo mundo. Nossa, essa é uma delícia. Mano do céu. Eu não vou me resistir. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai atirando, vai atirando, vai atirando. Vai atirando. Certo? Vem aqui. Opa. Vem aqui. Aí, quebrou os escudos. Boa. Au. Boa. Certo? E, ó. Ainda está tendo que quebrar pau ali em cima. Vocês, aparentemente, deu alguma coisa aqui. Certo? Isso aqui está perigoso. O que é? Ah, aquele escudinho não é portátil. Certo, certo. Eles, basicamente, quebraram aqui todos os... Os negócios aqui de... De tudo, basicamente. Tem um inseto ali andando. É um inseto? É um coelho. Como que isso aqui não está legal? Será que eles não enxergam mesmo? Eles não sabem onde a gente está? Está procurando? Olha, quando eu invado a base dos outros, eu não vejo o que tem dentro. Então, é possível, sim, que seja isso. Faz o seguinte. Abre aqui e deixa aberto. Certo? Abre aqui. Deixa aberto. Vamos ver se vai rolar. E aí, a gente vem, então, para fora. Deixa você que é resistente. Você que tem escudo. Você fica aqui no meio e já levou umas pancadas, né? Vamos ver se a gente consegue atrair a galera agora. Boa. Eu estou bem aqui? Estou. Deveria ter mantido... É, a teoria era para ficar aberto, né? Deixa eu ver. Volta aqui. E você vai dando aí os fardos. Vai deixando esses caras mais lerdos. Quanto mais eles levarem tempo, melhor. E... Tem, tem um escudinho ali, enche de saco. Meu personagem consegue tirar ele do escudo? Se conseguir, vai ser OP demais. Olha, consegui, consegue. Mas eu acho que não é o suficiente. É um teleporte caótico, né? Ele vai para onde ele quiser. Pronto, saiu ali. Certo? Tiro na cabeça. Dei trancoso. Pronto. Basicamente, pessoal, a gente fez isso aqui até realista. Né? Então, você está lá num... Sei lá, num... Defendendo um castelo. E aí, tem um ataque final, assim. Até no Multiblade tem isso. Né? O que que acontece? Né? Você vai perder. Você não tem como. Você vê que os soldados vão tudo para dentro ali, para a sala do trono. Falar, vamos defender o rei. Literalmente, a gente está na sala do trono. Defendendo. Né? A única coisa que a gente acha que pode. E fechando a porta, né? Tipo, o desespero final mesmo. Tá, tem uma galera aqui fugindo. Eu não sei... Ó, esses aqui ainda estão lutando. Mas tem uma galera lá que... Bom, eles são tudo facosos, né? Então, peraí, peraí, peraí. Setar a perna esquerda foi destruído. Isabel, espancou vampira na perna esquerda brutalmente. Velho do céu. Outra perna faltando. Ah, eu deixei vocês aqui. Esqueci completamente. Peraí. Decidiram roubar o que puderem e estão partindo. Da hora a vida. Nossa, acharam o estoque. Tá, volta lá e desce. Ó, tá roubando geleia. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. O que é isso? Minha recompensa. Ah, vamos comer minha recompensa. Minha plasma sword. Certo, calma. Calma. O que é... Não, 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 não. Cadê eu? Cadê o... Transporte Trooper? Peraí, vai descendo, vai descendo. Teleport. Peraí. Teleport eu. Lá pra frente. Teleport eu. Lá na frente dele. Peraí. Não foi. Fiz merda. Teleport lá. Parece que tem um certo cooldownzinho, né? Então você não pode fazer tão seguido. Deixa eu ver. Tá indo aqui atrás deles? Tá. Tenta ir lá na frente. Esse aqui já que tá aqui mesmo. Vai lá na frente, tenta fazer alguma coisa. Vocês vão ali. Vocês vão aqui. Certo? Ainda tem ali em cima que a gente tem que, né, se livrar. Tem vampira que tá sem perna. Tenta ir lá na cama, sei lá. E... Peraí. Eu tenho mais perna que ele? Não, mas eu posso fazer ele ter... Eu posso fazer o que eu quiser com ele, basicamente. É isso. Pronto. Deixa aí meu bagulho. Deixa meu bagulho. Estão fugindo, né? Demorou. Ó, tá roubando o componente avançado, criatura. Deixa não. Devo ter perdido algumas coisas. Mas eles também perderam a dignidade. Corta aí. Pronto. Jacob Wiggins. E aí, gordinho. Deixa eu ver se você é bom. Não, você não é bom. Mas você tem órgão, né? Então dá pra conversar. Capturou o Jacob. Alerta críptico. Colapso grave. É fuzzy. Realmente tá meio colapsado aí. E aí? Conseguiu salvar? Aê, matou. Boa. Tá. Ali em cima, então, tem uns bichos ainda que a gente pode tentar... Bom, deixa ele lá. Ele tá até de boa, velho. Tá até sussa. Faz o seguinte. Cadê eu? Tá pegando o Jacob Wiggins. Tá pegando o Jacob Wiggins. Ele dropou os negócios ali. A gente vai dar, então, um allow tool. Organizar. Ordens. Espera aí. Permite pegar tudo. Faz o seguinte. Animais. Todo mundo que sabe vai ficar animal livre. Todo mundo que sabe carregar coisa, né? Carregar, resgatar e tal. Você não sabe, mas tudo bem. Solta aí. Beleza. Então é isso. E aí eu vou colocar áreas, remover da área, os animais livres. Essa região aqui. Vocês não tem que vir aqui. Vocês não tem nada pra fazer aqui. Não venham, não inventem. Não façam. Não entrem. Vocês não tem nada pra fazer aqui em cima. Certo? E restante. Então, ó. Quem tá draftado, desdrafita. Drafita. Certo? Terminamos. Podem comer. Podem fazer o que precisar. Vai levando ali. Vai fazendo, né? Fatinhando. Tem uma galera que deve tá viva em algum canto também. Então tem que olhar. Pior que não. É um inseto. Serve? E não serve. Deixa eu ver aqui. Pesquisas. Vídeo selvagem. E... Espera aí. Prisioneiros? Não. Inimigos. Nós temos... Mega escravelha. Mega aranha. É, basicamente é isso. Não tem muita coisa pra gente fazer. É só bichinho morto aí. Depois a gente tem que pegar, fatiar. Pelo menos. Vejo pelo lado bom. Tá precisando de ração. Material pra ração. Agora tem material de sobra pra ração. Muito mais do que a gente imaginava. Vampira, inclusive, tá sendo levada ali pelo animal. Ainda bem. Mas a minha preocupação é que não chegue a tempo pra salvar. A landona chega aqui perto e já vem vindo. Vai vindo aí. Que o tratamento vai ter que ser rápido. Perdeu a perna. Tá jorrando sangue aí até agora. Mais rápido que isso. Só dois dias. Pera aí. Cadê? Ah, soltou aqui? Tá. Então, pera aí. Priorizar tratando. Lá buscar os negócios. Tem três horas de sério. É, sabia? Tá jorrando sangue ali sem a perna, cara. Jorrando, jorrando sangue. E ainda tem as colmeias. Bom, eu acho que eles destruíram todas. Eu acho. Olha os itens ali da vampira. Bom, depois pode deixar. Vai fazendo aí o negócio. Cadê eu? Tô levando esse maluco. Eu não sei se vai sobreviver, não. Brilho. Olha aí as dorgas. Certo? Fechou. Sangramento, pelo menos. A perna destruída. Infelizmente, vai ter que dar operação mesmo. Vamos ter que colocar perna de madeira. Qual? Perna esquerda. Direito. Perna de pau. Perna esquerda. Cadê? Direita? Tô viajando, hein? Já pensou? Você pega lá. Perna esquerda. Tá. Beleza. Já pensou? Você vai lá. Não, então. Mano. Você tá precisando transplantar uma perna. Botar uma perna de pau. Beleza, a gente colocou. Peraí, mas por que que eu tô sem perna? Ah, era outra? É. Pode acontecer isso. Você não presta atenção no que você tá fazendo, viu? Preste atenção no que você tá fazendo. Inclusive, aquele negocinho ali podia até reinstalar aqui. Por que não? Feio do céu. Peraí, cancela. Reinstala ali, ó. E tem muita atividade aqui. É bem raro. Certo. Bastante coisa aqui pra levar. Nenhum ferimento grave. O Jacob, como é que está? Quatro horas até a morte. Tá indo ser tratado. Beleza. O pessoal tá comendo aí geléia de inseto, né? Então, pelo menos isso. Alguma coisa. Tá, punhos e tal. Cara, não é ruim a gente usar medicamento bom, né? Quando o médico não é top. Até pra hematomas e tal, né? Os ferimentos menores. Porque aí você garante, pelo menos, que não vai deixar cicatrizes enfraquecendo aí a parte do corpo e causando dor e tudo mais, né? Pra sempre, basicamente. Mas deixa eu dar uma olhada aqui. Você era o cara que não manja de nada, né? E você não manja de nada. E você é ciumento, dorminho e tal. Chato pra carolho. Com um pé de madeira. É, esse cara é bom. É bom pra treinar a medicina. A gente pode usar umas cirurgias nele ali. Certo. Aparentemente fez aqui o negócio. Tá, peraí. Foca no que é mais importante. Priorizar operando. Já deixa ali, né? O pézinho de certeza. Inclusive, esse chãozinho aqui, depois a gente tem que fechar. Eu vou botar mesmo piso. Madeira. Eu tô querendo colocar tapete. Mas, existe uma boa possibilidade, pra falar a verdade. De que em algum momento eu não coloque nem tapete, pessoal. Que eu coloque... Que eu desfaça isso e transforme em mais uma hidroponia, alguma coisa do tipo. Inclusive, né? Começou aqui dar o arroz. Isso é muito bom. Muito, muito bom. Só tá precisando concluir o resto. E aí, como é que você ficou? Perdeu alguma coisa? Não. Muito bom. Vou te falar uma coisa. Eu não acredito que a gente sobreviveu isso. Não acredito mesmo. Olha os corpitos ali. Inclusive, será que pra ter concluído essa construção faz um trilhão e meio de anos? Opa. Quem tá brigando? Não, eles que estão batendo nos meus negócios, né? Tá. Cedo ou tarde, a gente ia ter que fazer isso mesmo. Vampira, deu certo essa coisinha? Perna de pau. Deu certo. Preciso de mais uma perna biônica agora. Que delícia. Dois. Vão vir aqui os meus corpo a corpo. Eles vão trancar aqui a bunker. E aí, a gente vai ver o que faz aqui com o rifle de charge. Outro rifle de charge. Vim ajudar. Rifle bom. E aqui, tá dormindo. Opa. Boa. Certo. Deixa com o slow aí. Vamos lá. Um. Certo. Teleporta ele de volta lá. Ô, droga. Bom, consegui matar. Certo. Cadê? Tem mais um aqui, né? Tem dois aqui. Segundo mapinha. Opa. Que tá brigando, inclusive, com o meu bichinho. Pera aí. Se ele levantou, se curou, alguma coisa do tipo. Esse aqui também tá vivo. Ali tem um que tá vivo. Aqui tem outro que tá vivo. Ali em cima. Aí, tá. Esse aqui também. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vem cá, então. Vocês ajudem aí. O cavaloso. A gente vai lá pra cima. Nossa, quebrou até o negocinho. Ele vai se ferrar. Certo. Outro stun. Vai. Matou, matou. Ok. Bichinho dormindo. Experimentos. Arrodo. Arrodo. Bicho aqui, eu duvido que ele vai sobreviver, mas tudo bem. Pronto. Pepe. A égua está graúda. Ó, agora eu não preciso mais usar o espadão. Se a gente quiser, dá pra soltar e pegar essa aqui, ó. Espada plasma. E parece ser bem legal. Certo? Então, vamos ver aqui. Perfil. Itens. Plasma Sword. Boa. Ela dá lâmina de corte 23.1 de dano. E demora 2.6 segundos pra atacar. A que eu tava usando... Seria bom poder ver ela. Ela dava... 33.6 de dano. Mas ela demorava 6 segundos pra atacar. Além disso, a ponta dela também é 33, né? Então, a estocada era 33. O corte também era 33. E a pancada, né? Com a parte de trás aí, era 10. Também tem isso. Tem que ver exatamente, né? O que que é que ele vai atacar. Será que ele bate com tudo? Será que... Vamos dizer aqui, por exemplo. Ele bate 23. Só que ele ataca mais rápido. 23. Só que ele ataca mais rápido. E 13, né? Com cabo. Só que ele ataca bem, bem rápido. Valor final, né? Acho que a média de todos esses valores aí, ou sei lá, alguma coisa de... Eu acho que é mais ou menos a média desses todos os valores. Soma todos os danos. Soma todas a... Soma todos os danos, divide por 3. Soma todas as... Os tempos ali, divide por 3. Depois vai a proporção entre um e outro. É isso aí. Deve ser alguma coisa assim. Mas... Como é que vocês estão aqui? Já estão estancados. Aqui tem um pouquinho de corte. Mas nenhum perigo grave iminente. Então, tudo certo. Você está ali brincando, né? Deveria estar vindo aqui. Tratando, porque o negócio está bruto. São cortes. Pode infeccionar. Acaba gastando mais medicamentos. Se a gente não usar medicamentos de verdade, então... Pronto. Dá aqui comida. Isso. Para quem? Para você mesmo. Top. E o Jacob. A gente pode fazer aqui, né? Operações. Deimplantar maxilar. Fazer a dentadura nele ali. Por que? Sim. Porque a gente quer... Treinar. Então, priorizar... Impossível finish. Não é possível. Precisa de materiais. Qual material que você está fazendo? Esse? É... Eu não vou gastar outro material, não. Jacob, fica aí. Aliás... Podia guardar ele no criou... Coiso, né? Já que eu não vou poder... Fazer nada com ele agora. É... Jacob. Vai lá para o sarcófago. Você está curado. Está tudo certo. E aí, o dia que eu for operar você... Aí... A gente tira você de lá. Por enquanto... Está tudo certo. Inclusive... Olha os arrozes. Boa. Então... Plantar arroz de novo? Não. Você não planta de novo. Você só colhe. E depois eu quero mudar aqui. Porque eu não vou botar arroz aqui. Sendo que tem um monte de arroz hidropônico ali. Que é muito mais eficiente. Falou, Jacob. Tá, a gente terminou então a perfuração profunda. E agora a gente precisa então aprender a escanear profundamente, né? Porque a gente vai precisar aí de bastante arroz e tal. Eu acho que não vai ser uma má ideia a gente pegar isso agora. E deixa eu ver. Isso aqui vai apodrecer em um dia e meio. Bom... Os animais estão dando conta, né? De levar. Isso é bom. Menos trampo a nós. Tá, vou precisar de um pouco aqui de madeira. E deixa eu ver. Vocês, vocês. Também. Manda ver. Deve ser o suficiente aí de madeira. Tá. E aí pesquisa e deixa ali fazendo, né? Porque vai ser importante. Deixa eu ver. Tá assim. Tá funcionando, né? Só me falta bastante aço mesmo. No caso aqui tem 30, ó. Pegou mais um pouco. Boa. Então mais uma aí pra plantar. Mais uma pra fazer. E 200 e pouco de arroz. Então, né? Bastante carne de inseto. Mais bastante arroz. É. Eu tô querendo fazer, na verdade, a ração. Não sei se tem muita vantagem de fazer ração, pra falar bem a verdade pra vocês. Às vezes... Assim, eu tô fazendo a ração. Vamos lá. Pegou intoxicação. Gelé de inseto. É. Comer em gelé de inseto é perigoso. É tipo mel. Tá. Fazer uma ração normal. Não, não, não. Vou fazer a normal. Eu vou liberar, então, os produtos vegetarianos um pouco. Mas eu tinha cancelado. Cadê? Baiga, chega aqui. Tá indo. Gente, fazer ração. Deveria ser a primeira prioridade. Ó, tem carne. Ah, gente, tá suspenso. Entendi. Tá lá, então. Pega aqui uma galera. Polar. Inclusive, um negócio aqui de vamp. Vamp, você tá ainda trabalhando? Como é que tá esse negócio aqui da falta de pé? Tá, pelo menos faz a ração aqui e vai misturando a galera. E aí, opa. Pinto de escudo. Bom, tá vendo? Esse negócio dá pra usar. Não fica com D, eu acho. Vamos ver. Normal. Da outra vez, tava assim mesmo, né? Deixa eu ver. Pulse desequilibrador. Tá, isso aqui foi a coisa que a gente tinha comprado. Tira a orientação de todo mundo. Tá, enjoo. Não sei exatamente o que faz. Tá, eu tô com um cinto. E eu queria saber por que ele não tá ativando. E ali também, ó. Tinha o mesmo problema. Hum. O meu cinto aqui. Esse aqui, a gente recebeu. Não foi a mendigagem que a gente ganhou, mas ela já tinha. Eu achei bizarro esse negócio. Enfim. Tá. Deixa aí, depois a gente vê esse negócio aqui que a gente vai fazer. Mas, a princípio, não disse que não funciona se a gente pegar assim. Mas, o importante é que eles estão pegando aqui. Tem bastante arroz. Deixa eu ver. Tem bastante milho agora. Inclusive, tá pra colher. Vai fazer uma grande colheita aqui de milho. Então, vai ter muito, muito milho mesmo. Deixa eu ver a saúde. E eu continuo sem um dedo do pé e um mindinho. Tecnicamente, eu poderia botar uma garra, alguma coisa do tipo, né? Que recuperaria. Mas, tem gente aí na fila com deficiências bem maiores. Ó, agora ela tá funcionando. Por algum motivo. Sabe-se lá por quê? Não me pergunte. Deixa eu ver. Bargulho de artilharia, esses negócios aqui. É, a gente vai ter bastante coisa pra queimar ali também. Mas, tudo bem. Deixa aí, fazendo aí as carlinhas. Deixa eu ver. Tem ração ali? Não tem ração ali. Então, termina esse negócio. Vende aí a gente. Faz aqui, então, rações. E dá. Que aí você consegue alimentar, né? Os animais herbívoros e carnívoros ao mesmo tempo, né? Usando aí. O ideal era usar esse negócio, né? O feno. Mas, vai demorar um pouco aí pra ele crescer. Então, até lá, a gente vai usando isso aqui. E, muito aço. Muito aço. Tô quase fazendo uma caravana. Pra ver. Deixa eu ver se já resetou ali o aço dos caras. Mas, tô quase mandando lá uma caravana pra ver se a gente consegue pegar. Ou a gente ataca esses caras aqui. A vida tá cheia. E eles estão do lado. Esse comercial. Reabastecimento em três dias. Três dias. Pode ser que tenha alguma coisa interessante. Deixa eu ver uma coisa aqui também. É. Eu ia fazer um ataque. Mas, o jogo falou. Lol, no. Tá na hora de você sofrer mais um. Então, eles estão vagando, aparentemente. Deixa eu ver. Tem vocês. Tem vocês. Vagando também. Um, dois, três grupos. Bem separados. Então, já vai preparando aqui os animais. De novo. Para a cerca. Please. Dá pra fazer, né? Por quem transporta. Interessante. A gente pode... Rapidinho já coloca pra sair, né? Quem pode sair. Quem deve sair. Quem tem utilidade saindo. E aí a gente deixa, né? Os que não tem utilidade saindo, né? Pra dentro. Então, isso. Boa. Traz aí o negócio. Obra-prima. Ó, o chapéu de cowboy de pele humana. Obra-prima. Olha que delícia. Tá. Então, do lado aqui nós vamos encontrar shotguns, shotguns e marretas. Basicamente é isso. Tá. Então, vem tu. Tu. Você tá... Precisa de colocar arma, né? Cadê a sua arma? Será que eu tirei? Pera aí. Aqui pra ir a granada. Certo. Pera aí. Risco de colapso grave. Não colapsa, não. Deixa esse risco pra lá. Não precisa dele, não. Não faz bem. Certo. Então, prepara aqui também. Inclusive tem que quebrar ali, né? Porque tá irregular, mas eu tô esperando até agora. Até agora em nada. Tá. Vai tirar de lá. E aí, tipo, é um ataque aqui e outro aqui, né? Então a gente teria, em teoria, que tem uma galera, né? Mais fechada nos dois lados. Alguém aqui pra, talvez, ver os caras chegando, né? E meter bala. Ah, você tá mal pra caramba. Então, talvez não. Vai dormir. E tá fumando o negócio. Maravilha. Ótima hora pra ficar fumada, né? E preparar pra atirar com a percepção da maconha. O que que nós podemos fazer? Então, muito. Pega aí. Pega aí, LMG. E vamos ver se eles vêm. O gato já até gritou aqui por mim. Certo, os principais. Eu, Pietro, Alandona versus aquela invasão. São quatro versus três. Tá. Beleza. Esses aqui dão um pouco mais de problema. Inclusive, a gente pode ir lá futucar eles. Ver se pega. Vai que cola, né? Opa, gastou o bagulho. Boa. Opa. Errou tudo. Boa. Cara, atira direito. Aqui, ó. Boa. Segura as pontas aí. Tá, se não deu, não deu. Lembrando que ele tem menos alcance e tal. O sangue tá caindo, então vai ficar mais fraco. Vai lá, fia. Tô começando o ataque. Beleza. Vai de gavarinho. Tá, vem aqui. Aqui. Cuidado ali embaixo. Não tem ninguém. Tudo defendendo. Beleza. Tanca mais tapo. Tá, porra. Aham. Não adianta dar fardo nesse. Agora, não adianta dar nela. Vem aqui. E depois bate. Boa. É, dá um fardo ali. Boa. Quebra mais tapo. Tem até a galera de baixo aqui. Boa. Boa. Tá. Galera de baixo. Bora. Bora. Aqui em cima também eles estão vindo. Tem que tomar cuidado. Certo. Te preparem aqui. Eles querem roubar o que puderem e vão partir. Sério? Ah, 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 ah. Stop. Stop. Esqueci o bagulho lá fora. Pera aí. Você faz favor, volta aí. Pronto. Esquiva não. Esquiva não. Certo? Atira nesse maluco aqui. 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 Tim, tim, tim. Boa. Aí, pegou fogo. Hahaha. Plasma sword. Bota fogo na pessoa. Top. Certo. O carinha ali. Faz o seguinte. Você pega a pessoa aqui. E manda... É, mas o custo? 2,18. Basicamente. Só tem um pouco mais de aquecimento. Manda lá pra cima. Certo? Aí deixa ali. Alerta crítica. Fogo. What? What? Como isso aconteceu? Pronto. Matou. Para de botar fogo na minha explantação. O cara tá com... Granada de choque, né? Praticamente inofensivo. E a galera veio aqui e tal. Piratas estão fugindo. Ok. 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 Tá. Não posso teleportar ninguém no momento. Cai. Droga. Tiro na cabeça. Perdi alguma coisa? Pé e dedo, né? Segundo dedo. É, os dedos... Os mindinhos e tal. Perdei em tudo, né? Faz parte. Aí Penelope tá aqui de boas. O cara tá com a peixeira. Sai de perto. Deixa ele fugir. Tentar fugir, na verdade. Boa. Aí, matou o maluco. Beleza. Beleza. Morto... Quem que tá vivo? Tem alguém aqui vivo. É tu mesmo. Perfil. Bárbaro. Corpo a corpo. Interesse químico. Muito espertinho. Mais artístico. Artístico espertinho. Que vai dar problemas. É bem difícil manter. Tem que manter 50% de humor. Se não... Quebra. Não sei se eu gosto. Mas pra prender... Quem sabe? Ordens. Permita tudo. Sim. Caramba, a armadura dele tá boa, hein? O que você tem de armadura aí que tá bloqueando tudo? É um coletinho de artilharia. Cinto pobre. Certo? Então tem um, dois. Tem você aqui também. Saúde. Perdeu alguma coisa? Não. Vai morrer em 5 horas. Corpo a corpo. Sede de sangue. Pode usar roupa dos mortos. Isso é legal. Bonito, voz irritante. Voz irritante ninguém gosta. Bonito, todo mundo gosta. Então, acho que cancela. Basicamente é uma pessoa que pode cozinhar bem. E corpo a corpo. É só isso. Uma pessoa boa. Pronto. Pronto. Acabou. Vocês podem voltar. Esse aqui. É o carinha caído. E ali eles... Levaram a porra da plasma... Eu acabei de ganhar a plasma... Falar da hora a plasma sorte. Nossa, tirei o olho. Perdeu. Ser maldito. Ser maldito. Por que que não cai? Duas horas de vida. E vai roubar. Morre, morre, morre. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho.